Oi, boa tarde, tá tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque hoje a música é do The Fever's. Vem me ajudar. Espetáculo de música. Perdi você porque não julguei que nosso amor não fosse durar. Já não sei o que fazer, nem por onde vou. Tento esquecer pra não mais chorar. Já pedi seu perdão por tudo que fiz. Só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem. Não posso esperar, pois eu preciso do seu olhar. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vem me ajudar. Porque só tem espinho no meu caminho. Vem me ajudar. Eu necessito de alguém para mim. Vem me ajudar. A minha noite é fria, sem alegria. Vem me ajudar. Muito obrigado. Vem me ajudar.